Música Instituto Superior Cristal Polo Balcau, Ramoto Conurse Nuclear Center, capacita a informação do estudante farmácio sem a parteira na Inlevanolo. Instituto Superior Cristal Polo Balcau, Serviço Ramoto Conurse Nuclear Center, capacita a informação do estudante finalista na Inlevanolo, composto sem farmácio sem a parteira, com a basic trauma care, basic life support, obstetricia emergency care, neberializa e o Instituto Superior Cristal Polo Balcau, sexta-feira, semana coto. Coordenador do Instituto Superior Cristal Polo Balcau, Leopoldo Moreira Belo, formação importante, ato ralau, tamba saianessam, bucai ida, onde aumenta o conhecimento para ir ao atendimento para o paciente, sire hokas e emergentia. A primeira coisa, a gente tem que fazer isso. O formador Francisco Borges ATT, Nudartimorua, ajuda mal com o estudante Sira que identifica condições para a ameaça à vida e o caso de emergência CIRA. O caso de CIRA vai imediatamente fazer a intervenção da LAIS e reduz a mortalidade na morbilidade. O caso de CIRA vai imediatamente fazer a intervenção simples para a ameaça à vida e reduz a mortalidade na morbilidade e o caso de emergência para a ameaça à morte. Entretanto, o estudante finalista enfermado no Partei contém de retirar a formação e também aumenta o seu conhecimento e o seu atendimento em emergência. Agradeço ao Instituto, o nosso magnífico diretor, o corpo docentes e o seu atendimento, o que é o treinamento que nós fizemos na área de saúde. O objetivo é treinamento que é o treinamento básico de trauma, o treinamento básico de vida, o sustentismo em emergência. O que é o seu atendimento, o meu estudante finalista de capacidade, o meu atendimento finalista de capacidade, que é o meu atendimento finalista de estudos. O reitor do Instituto Superior Cristal, Sebastião Pereira, encoraja o estudante finalista a seu participativo durante o lorontolo Nilaran, onde aprende teoria no pratica. Enquanto total estudante, o Instituto Superior Cristal, Polo Baucau, Hamutuk Atosulima Resin. Equipa cobertura, GEMEN. E aí E aí E aí